Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Bebel Real. Eu tenho vídeos de maquiagem toda quarta-feira aqui no YouTube, às 13 horas. Eu tenho um quadro que chama no Divã com a Diva, de 15 em 15 dias, aos domingos, às 16 horas, que você me manda e-mail no www.bebelmagia.com com a sua dúvida, com a sua aflição, e eu te respondo de uma forma carinhosa, divertida, tentando te ajudar dentro do que eu acho que é correto. Do que eu acho que é correto, sabe? É um bate-papo, eu te dou uns conselhos, você vai atrás do conselho louco que eu te der se você quiser. E sábado eu tenho este quadro que chama Rapidinhas de Sábado, que eu falo do meu cotidiano, das minhas aflições, das minhas frustrações, das minhas alegrias, das minhas conquistas. Aí é um quadro para mim falar sobre o que aconteceu comigo para vocês. Geralmente é um quadro que eu tenho um amigo que diz, esse quadro seu é mais para as pessoas que já estão com você. Desde o princípio, não. Se você cair de paraquedas aqui, você vai participar do quadro, você já vai conhecer um pouco de mim. E se você cair de paraquedas também, essa não sou eu, viu? Essa é a minha versão morena, porque eu tenho uma versão loura e tenho uma versão ruiva. Vamos lá, hoje é sábado. Rapidinha de sábado. Quanta coisa que eu fiz essa semana. Eu tenho 19 vídeos para gravar para vocês até o final, até o dia 8 de dezembro, porque eu não quero deixar vocês... Eu não vou entrar em férias, eu vou entrar em férias... Eu, eu vou sair de férias, mas o canal não. Então, assim, eu vou gravar todo mês de dezembro, mês de novembro, vai ter especial de Natal. Eu vou gravar vídeo para deixar quando eu estiver de férias lá. Vai ter rapidinha de sábado caindo, vai ter no Divan com a Diva. Talvez tenha alguma coisa que eu faça lá e coloque fora da programação, porque a programação eu vou deixar pronta aqui em São Paulo. Eu vou deixar gravado, baixado, programado no YouTube. Quando eu viajar e as coisas vão começarem a cair, normalmente eu não vou nem me preocupar. Eu só vou estar lá com o celularzinho na beira da praia, tomando o caipirinho na beira da piscina, respondendo os comentários de vocês, porque vocês vão comentar muito, porque vocês vão dar muito like, porque vocês vão curtir muito e eu quero ter esse contato com vocês lá no sul de férias, respondendo os comentários de vocês, como eu faço aqui. Mas por que eu vim aqui hoje? Sábado passado, quinta-feira passada, eu gravei um rapidinho para sábado. E eu tinha comprado uma roupa e estava toda empolgada e gravei para vocês. E depois eu postei uma foto no Instagram, indo dormir e hashtag decepcionado, alguma coisa assim. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu no meu Instagram. Claro que eu não for as 16 mil pessoas que me seguem no Instagram, mas muita gente me escreveu. O que aconteceu? Por que você está decepcionada? Por que você está triste? Ah, antes que eu esqueça, vamos mudar de assunto um pouquinho e já volto para o tema do vídeo. Essa maquiagem, quarta-feira, esse olho foi para o canal. Para quem não viu, é um olho feito com cinza e preto para iniciantes. Ele é feito com cinza e pigmento preto para iniciantes. É um olho muito fácil. Muito fácil. E a pele? A pele não... Ai, a pele vai para o canal na quarta-feira. Depois desse vídeo, na próxima quarta-feira, vem essa pele, que é uma pele mais blindada, mais carregada, que ela é própria para vídeo e TV e fotografia. Mas vamos voltar para o assunto. O que aconteceu, meus amores? Eu tenho uma amiga que eu fiz recentemente, inclusive foi ela que me deu essa camisa que eu amo. Ela é de amarrar, que assim... Eu amo essa camisa. E a gente vinha numa rotina de sair, de balada, de... Agora que as coisas voltaram mais ou menos ao normal em São Paulo, a gente tem se visto, tem saído, tem... Era uma pessoa que eu tinha... Era uma pessoa que eu estava curtindo muito a amizade. Estava dando dicas para ela de maquiagem, de... Isso aqui é água, viu, gente? Não é álcool, não. E... Eu derrubei a minha árvore de Natal novamente, aqui, aquela de madeira, gente. E a gente tinha um evento para ir na quarta-feira, na quinta-feira, né? Um evento legal, uma casa que a gente está frequentando, que fez três anos. Ia ter brinde com champanhe, ia ter show, ia ter não sei o quê. Aí eu saí, eu comprei roupa, eu me empolguei. E a pessoa o dia inteiro conversando comigo, porque a gente vai, porque a gente vai fazer, porque a gente vai acontecer, porque vai ter a Nath, vai ter a Vicky, vai ter a Cátia, vai estar todo mundo lá, que é a nossa turminha, né? E... Aí ela me ligou, sete horas da noite, e disse, Ai, amigo, eu preciso ir a Juquitiba. Para quem conhece Juquitiba, Juquitiba é depois da... Se é o que eu estou pensando, é depois da Serra do Café, né? É quase Miracatu, é caminho da minha casa para Santa Catarina, é longe pra cacete. Falei, pô, amiga, mas Juquitiba, sete horas da noite, que hora você vai chegar aqui? Não, vai dar tempo, eu vou te avisando, não sei o quê. Porque eu já estava montada, porque eu já tinha gravado rapidinho com vocês, já estava com a roupa que eu ia usar na festa, inclusive foi a roupa que eu usei no rapidinho de sábado passado, aí eu gosto dessa coisa morena. Lembra muito a minha irmã Rita. Aí, dez e meio, ela me ligou, me mandou uma mensagem dessas de WhatsApp, Ai, bebê, você vai ficar chateada comigo, mas eu não vou mais, eu não vou voltar para São Paulo. Eu vou dormir aqui, porque o que eu vim fazer aqui está muito legal, porque a pessoa que eu vim conhecer está muito bacana, né? Porque não sei o quê. Aí eu escrevi para ela, falei, olha, amiga, realmente eu não vou ficar chateada por você ir e ficar com a pessoa que, sabe? Eu vou ficar chateada assim, porque você já sabia que era longe. Não é bolinho, dá três horas a gente ir de volta, né? A gente tinha um evento que começaria a dez horas da noite. Então, assim, o que você devia ter feito? Você devia ter falado assim, Bebel, eu vou te explicar por quê. Porque, assim, a minha casa é numa ruazinha na Bela Vista, e é um prédio de cinco andares. O meu carro fica a dois quarteirões da minha casa. Só que, assim, para me descer, quando eu saio daqui montada, eu ponho meu carro na porta do prédio, aí eu desço do meu prédio, saio do elevador, passo pela portaria, abro a porta e entro no meu carro. Eu não preciso ser hostilizada, descer a rua inteira, passar na frente de um lugar que eu não gosto, à mercê de todos os julgamentos e olhares, e até agressão, porque vocês sabem como é que é, né? Eu saio numa boa, eu vou a qualquer lugar, mas, assim, desde que eu entre no meu carro, na frente da minha casa, eu não vou ficar descilando à noite, na Bela Vista, de salto alto, com bolsa, com coisa cara, sabe? E lá embaixo, lá na minha rua, tem biqueira, porque todo lugar tem biqueira, apesar de ser um bairro maravilhoso, lá embaixo tem uns meninos estranhos. Então, assim, quando eu quero sair, eu ponho o meu carro na frente de casa, eu desço, sempre por dentro do meu carro, fecho o vidro e me jogo. E ela sabe disso. Então, eu fiquei chateada com ela, amiga. Eu fiquei chateada com você, que deve estar assistindo o meu vídeo, porque eu sei que você assiste, porque você não foi legal, você devia ter falado para mim, Bel, eu não vou sair mais, porque eu encontrei a pica das galáxias e vou lá ficar com o boy, sabe? Mas pega o teu carro cedo e põe na frente da tua casa, para tu não ficar na mão, porque ela sabe que ela não gosta de andar de Uber montada. O menino que mora comigo não estava em casa, porque se ele estivesse em casa, ele ia de pronto pegar meu carro, botar aqui na frente para eu sair. Então, gente, era por isso que eu estava chateada, porque eu me programei para uma festa com uma pessoa que eu curto, que eu gosto, comprei roupa, me empolguei, combinei com outras pessoas de me encontrar nessa festa. E a pessoa, linda e prontamente, me trocou por um evento no interior. Direito dela, direito dela, se ela quer ficar apaixonadinha, eu não me apaixono, porque eu acho tudo isso uma besteira, mas se ela quer curtir uma pessoa, mas eu acho que ela devia ter sido honesta comigo. Eu não vou voltar. Ela me segurou até 10h30 e isso me magoou muito, viu, amiga? E assim, você me escreveu hoje me pedindo desculpa, você está desculpada. Mas assim, eu só quero te explicar que não faça isso, não prometam para mim nada. Eu tenho uma amiga, Camila, que fala assim, ah, quando eu prometo as coisas para você é um inferno, bicho, você fica enchendo o meu saco. Não me prometa nada. Eu sou uma pessoa que eu não lido bem com ansiedade. E quando você me promete, e principalmente é uma coisa que eu quero, eu fico esperando. Eu sou uma pessoa que esperava o Papai Noel, eu sou uma pessoa que esperava a Coelhinho da Páscoa, que eu procurava, a minha mãe escondia ovo de Páscoa pela casa, a gente saía procurando. Então assim, ah, entrou dentro do meu olho. Não me prometam nada, porque eu fico muito mal. Se você me promete, ai, meu círculo está caindo. Se você me promete e não cumpre, entendeu? Então essa amiga, você está perdoada. Você está perdoada, mas assim, tirei um pontinho da sua cartelinha, viu? Então, gente, era sobre isso. Era sobre, era sobre, vocês me bombardearam no Instagram, perguntando, gente, meu círculo está caindo. Perguntando o que estava acontecendo, e era isso. Foi por isso que eu fiquei triste. Porque me prometeram uma coisa e não me cumpriram. Olha que mimada. Então, gente, o rapidinho era sobre isso. Está explicadinho para vocês, porque eu fiquei decepcionado. Amiga, perdoada, hashtag perdoada. Mas não apronte mais comigo, que a próxima não terá perdão. Ai, que maluca, veio lavar roupa suja no YouTube com o povo. Mas o meu quadro de sábado é esse. É o meu cotidiano, é o que eu estou sentindo, é como eu estou. O que vocês acharam dessa versão, Cláudia Raia? Eu espero que vocês comentem aqui embaixo. O que vocês acharam da atitude da minha amiga? Se eu deveria ter perdoado ou não? Claro que eu deveria ter perdoado. É uma coisa tão corriqueira, tão boba. E o que vocês acharam da versão morena? E aguardem novidades. Amanhã tem no Divã com a Diva. Beijo, beijos de luz e fiquem com Deus.